A Argentina quer exportar para diversos países, entre eles o Brasil, um teste desenvolvido por cientistas locais para a identificação da Covid-19. Segundo os especialistas, a prova, além da sua simplicidade, conta com rapidez para dar o resultado e baixa o custo de produção cerca da metade dos testes mais comuns. Outra vantagem é que ela não exige equipamentos avançados ou pessoal qualificado para seu uso. Por fim, o teste possui um alto grau de sensibilidade, o que reduz a possibilidade de falsos negativos ou positivos. Depois de processada a amostra, a cor azul indica infecção e a cor lilás representa que o indivíduo não tem o coronavírus. Apesar de admitir uma demanda externa pelo teste, as autoridades do governo de Alberto Fernandes deixaram claro que a prioridade é abastecer os hospitais argentinos com o dispositivo.